Qual seria a consequência do Michael jogar mal contra o Palmeiras? Para mim, zero. Eu confio nele, sei que ele vai entrar e vai dar o máximo dele. Agora, ele jogou bem e mal em outras oportunidades que nós colocamos. Entrou bem a maioria das vezes e não jogou tão bem em outras. Então pode acontecer no domingo. Qual seria a repercussão do Michael não jogar bem contra o Palmeiras? Eu achei estranho surgir todos esses comentários que vieram todos do lado do Palmeiras com relação ao Michael, que hoje é jogador do Santos. Não partiu nenhum comentário com relação ao Michael do Santos. Essa questão não vem utilizando, foi mal avaliada. Ele ficou um tempo com conjuntivite e a gente realmente não pôde utilizá-lo. Mas ele tem nos ajudado muito e vai continuar até o último dia do seu contrato. Essa questão da liberação hoje não está em discussão. Posso te garantir que esses comentários não vão influenciar em nada na nossa decisão.